Olá, me chamo Nicolas Barto, sou aluno do oitavo período em Engenharia Mecânica, sendo também integrante do grupo de pesquisa Ecoengenharia na linha de pesquisa Bioconstrução Sistemas Sustentáveis e Eficiente do Laboratório de Tecnologias Integradas em Engenharia Sustentável na Anifei. Fui orientado pelo professor doutor Diego Maurício Epsmaia na pesquisa envolvendo blocos de terra compactado e na confecção de um documento instrutivo acerca das principais técnicas de construção em terra, denominado de manual da bioconstrução. Atualmente, a necessidade de se pensar em alternativas sustentáveis nos diversos setores econômicos da sociedade é uma realidade cada vez mais importante, visto que a poluição da atmosfera, o aumento do efeito estufa e o consequente aquecimento global tem sido percebido no mundo todo. A partir dessa prerrogativa, notou-se a necessidade de se pensar em um material que substituísse um bloco de alvenaria convencional, que ao longo do seu processo de fabricação e posterior descarte, agride o meio ambiente poluindo. Dessa maneira, por meio das pesquisas, notou-se que a melhor alternativa para diminuir esses impactos era utilizar um recurso natural disponível em todo o mundo, a terra. Com isso, organizou-se um documento, denominado de manual da bioconstrução, com as principais informações acerca da construção usando blocos de terra, partindo de um viés prático, para que qualquer pessoa possa executar os passos apresentados e construir sua casa com segurança. Ou seja, esse documento compartilha informações científicas com uma linguagem acessível a todos, contribuindo para a democratização do conhecimento. A terra, antes de ser integrada à estrutura do bloco, deve passar por uma série de ensaios para que se possa determinar a porcentagem de seus agregados, sendo eles silt e argila, que são partículas finas, e a areia, partículas maiores. A necessidade de se realizar esses ensaios em um laboratório não é obrigatória, visto que existem muitos ensaios de campo que podem ser aplicados, validando ou não a empregabilidade dessa terra nos blocos. Os principais deles são o ensaio de granulometria, o ensaio de texturização e o ensaio de resistência à compressão dos blocos. A fabricação dos blocos também foi detalhada num documento. Basicamente, são produzidos em prensas manuais, na qual a força do próprio operador comprime a massa de terra mais as linhas, e forma assim os blocos, sendo a prensa CIVA-RAM o primeiro equipamento pensado para essa finalidade, desenvolvido na Colômbia. Com a prensagem, os blocos devem passar por um período de cura, tempo esse necessário para que o bloco ganhe as resistências mínimas exigidas. Os principais elementos que devem ser adicionados à terra para que ela seja usada na fabricação dos blocos são a água, que deve ser adicionada seguindo uma proporção de forma em que 100 quilos de terra seja adicionado de 9 a 17 quilos de água. Varia muito o cal, que varia muito em função do tipo de terra, mas os valores mais utilizados estão entre 6 a 12% do peso de terra. E o cimento, que a recomendação está entre 4 a 10% do peso de terra. Além de fornecer essas informações, o Manual da Bioconstrução estabelece um passo a passo detalhado dos procedimentos que se deve seguir para construir a moradia de forma correta. A estrutura em si é muito similar àquelas usadas na avenaria convencional, já que unicamente substituiu-se o cimento por terra. Por essa razão, usa-se a estrutura de vergas e contravergas. Por fim, no Manual da Bioconstrução, destaca-se algumas patologias que envolvem os blocos de terra, bem como as possíveis medidas que podem ser adotadas para prevenir sua manifestação. As principais delas são as fissuras, decorrentes de movimentações térmicas e sobrecarga, perda de massa, que é causada devido a intempéries e ação de agentes como água e vento, e manchas escuras, ocasionadas por colônia de fungos que podem surgir na estrutura. Com base nisso, no documento é proposto os passos para se executar a manutenção preventiva e, além disso, as medidas corretivas, caso essas patologias se manifestem. Dessa maneira, o Manual da Bioconstrução contribui para o compartilhamento de informações referentes a tecnologias sustentáveis e a novas possibilidades de se pensar na maneira como lidamos com as mudanças climáticas causadas pela poluição. Ademais, cabe salientar que devido às proibições impostas pela pandemia, a parte prática do projeto foi muito prejudicada, inviabilizando a confecção dos blocos. Finalmente, agradeço pela atenção de todos e por toda a equipe que tornou o Manual da Bioconstrução uma realidade.